Olá amigos do canal Oficina de Autoconhecimento! Sejam muito bem-vindos! Ajude-nos com seu like em reconhecimento da utilidade do conteúdo que te oferecemos. Também acione o sininho para ser avisado de novos conteúdos. Sua inscrição em meu canal também é muito apreciada, me motiva e me fortalece para criar mais conteúdos. Gratidão por ajudar! Seguimos neste vídeo com o áudio do Dr. Laí Ribeiro no podcast da Bruna Lombardi que nos explica sobre o que é ser inteligente. De onde vêm nossas limitações ou bloqueios no diário viver? Como funciona o lado direito e o lado esquerdo do cérebro? Técnica simples e rápida para pessoas com toque, transtorno obsessivo compulsivo, que pode ajudar a entender, quebrar e enfraquecer suas compulsões. Ótima audição para você! Inteligência é a habilidade de fazer distinções. Quanto maior for a sua habilidade em fazer distinções, mais inteligente você é. E com isso eu acredito que a vida fique mais fácil. Muito importante, decisões, escolhas fundamentais, porque geralmente as pessoas fazem escolhas em consequência do que a sociedade pensa, e não do que aquilo realmente eles querem. Então a pessoa diz assim, eu vou escolher isso. Por quê? Porque isso é possível. A pessoa, enfim, raramente se encontra uma pessoa que escolhe, entre parênteses, o impossível. Ela sempre escolhe alguma coisa dentro de uma norma aceita pela sociedade e possível para ela dentro da crença. Nós mostramos no trabalho que tudo que acontece no seu universo físico, primeiro aconteceu na sua mente. Se você se limita na sua mente, você se limita na sua vida. Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu braço doeu, porque a sua perna doeu, porque o seu tórax estava doendo. Você deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro. E você então mudou a sua perspectiva. Em 1900 e... por volta de 1940, existiu uma cirurgia, neurocirurgia, que foi criada chamada comissurotomia, que é uma cirurgia que foi criada para tratar pacientes epiléticos. Porque naquela época não existia medicação para tratar epilepsia. Então para diminuir a intensidade da convulsão, foi feita uma cirurgia onde o corpo caloso foi seccionado, que é uma estrutura no sistema nervoso que liga um cérebro ao outro. Então foi separado. Então foi separado o hemisfério esquerdo do direito. E com isso mostrou-se, Bruna, que nós temos na realidade como que duas personalidades dentro da gente. Às vezes a gente só tem um conflito, devo fazer isso, não devo. É porque um cérebro, uma parte do cérebro está brigando com a outra. Então o hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é objetivo, ele é matemático, ele tem linguagem, ele cuida de tempo. O hemisfério direito, ele é holístico, ele é global, ele é poético, ele é musical, ele vê o todo, ele vê a floresta, mas não consegue ver a árvore. Eu digo o seguinte, para você ser bem-sucedido na vida, você tem que aprender a sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você trabalhar só não resolve, olha o operário de fábrica. Se você sonhar só não resolve, olha o hippie na rua. Eu sempre tirei primeiro lugar na minha sala, assim, fui primeiro aluno de turma. O único concurso que eu entrei até hoje, não fui primeiro lugar, foi vestibular, onde eu passei em segundo, fiz o curso médico todo em primeiro lugar, saí de Juiz de Fora, fui para o Rio de Janeiro, tinham 100 candidatos, 5 vagas para o mestrado. Do Brasil inteiro eu tirei o primeiro lugar. Então isso aí era uma característica do Laí Ribeiro. Só que depois que eu comecei a estudar profundamente os aspectos intelectuais do cérebro, eu percebi que este know-how pode ser transferido de um cérebro para outro. É como se fosse um software. Eu posso pegar esse software meu e transferir para o seu cérebro, ou vice-versa. Agora, você acha que o Laí Ribeiro usa mais do que os 10% que se usa normalmente? É, não se usa nem 5% para capacidade mental. Eu acredito que eu use mais do que a média. Eu gosto de sempre perguntar, e claro, tem muito ainda para aprender, mas se você comparar o Laí Ribeiro de hoje com o Laí Ribeiro de 15 anos atrás, eu estou usando muito mais, porque à medida que eu ensino, eu também vou aprendendo. Acho que um dos melhores modos de você aprender na vida é você ensinar. À medida que você vai ensinando, você vai aprendendo, vai ficando cada vez melhor aquilo que você faz. Quando você fala, Laí, ou Laí Ribeiro, você se refere a quem? Eu me refiro a mim mesmo. Mas você fala assim como uma entidade fora de você. Não, de jeito nenhum. É você, um jeito de você, no Zen Budismo, você aprende uma técnica onde você se torna observadora de si próprio. Então, um dos jeitos de você se tornar extremamente objetiva na situação, e saber coordenar o seu raciocínio, e até mesmo usar o seu conhecimento inteligentemente em direção à sabedoria, é você ter a capacidade de ser observadora de você. Então, isso é uma habilidade que você aprende. É como se eu estivesse aqui, vendo nós... Se assistindo. Então, essa capacidade é uma habilidade muito interessante, porque você se torna o próprio crítico, não na situação de você aqui, mas numa situação neutra, onde você observa o que está acontecendo. Onde você pode assistir aos seus atos. Exatamente. E você faz isso constantemente? Faço isso, não digo constantemente, mas eu faço isso quando a situação requer. E isso dá um equilíbrio. Mas você consegue não fazer, ou isso se torna um hábito que você não consegue quebrar? Não, eu acredito que eu quebro esse hábito. O segredo é você ter a flexibilidade de rodar a sua linha de tempo, que nós chamamos. Você tem no cérebro uma linha que você sabe que ontem é ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu perguntar para você, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou hoje? Escovei. Você já escovou amanhã? Você diz, não. Aí, se eu lhe perguntar, como é que você sabe que ontem é ontem? E que hoje é hoje e que amanhã ainda não chegou? Você vai responder para mim, eu sei porque sei. Pois é, mas eu lhe explico como que você sabe. Porque você tem uma linha de tempo no cérebro que coloca as coisas. Esse modo que eu coloco a linha de tempo, eu posso colocar a linha de tempo fora de mim, chama-se through time, ou eu posso colocar a linha de tempo dentro de mim, chama-se in time. Então, quando eu tenho a habilidade de colocar through time, eu sou um indivíduo bem sucedido na vida, porque eu consigo ver as coisas como elas são, com objetividade. Quando eu coloco in time, eu sou capaz de viver o aqui e agora. Então, todo o processo do zen budismo, onde você aprende que a vida está no aqui e agora, que só existe o agora, você nunca acordou amanhã, você sempre acorda hoje, e é sempre agora. Esse é sempre agora, é quando você está in time. E quando você consegue avaliar o seu passado, ver o seu presente e criar o seu futuro, você está no through time. Então, o indivíduo que tem a habilidade de trabalhar com a linha de tempo through time e in time, é o indivíduo que tem um jogo de cintura. É o indivíduo que tem a flexibilidade, ao mesmo tempo ser organizado, ser bem sucedido, chega em casa, ele roda a linha do tempo, ele coloca in time e ele se torna. E ele relaxa? Ele relaxa. E você relaxa? Eu relaxo, claro que relaxo. Você relaxa? Claro que relaxa. Você tem uma hora que você não está ali. Eu estou... Você não está obsessivamente ligado no seu assunto. Eu medito, eu entro para a minha sala, eu não sou incomodado lá, eu tenho um escritório onde eu descanso, eu vou para uma fazenda, onde eu crio muitos dos meus cursos, perto de uma cachoeira. Então, isso tudo é atividade do hemisfério direito. Com o trabalho que nós fazemos, como eu disse para você, o melhor modo de você aprender é ensinando, à medida que eu fui fazendo os meus estudos e preparando e criando os exercícios, houve automaticamente uma evolução na outra parte. Eu acredito que eu seja um indivíduo mais ou menos equilibrado nesse sentido. Se você perguntar qual seria a proporção, eu diria 55, 45. Eu continuo sendo um indivíduo predominantemente lógico, eu continuo sendo um indivíduo predominantemente científico. Doze anos da minha vida, eu fui escravo da ciência. Durante doze anos, eu trabalhei, publicando trabalhos científicos nos Estados Unidos. Então, o meu cérebro é treinado para a ciência. E esse treinamento, eu não vou jogar ele fora. Esse sucesso público que você está fazendo há pouco tempo, você demorou a fazer. Por quê? Não, não é verdade. Pode ser um sucesso público na sua imprensa. Na imprensa médica, o meu sucesso já tem mais de 20 anos. Mas vamos dizer na imprensa, porque eu acredito que você queira atingir um grande público. Claro, mas... Então, e por que esse objetivo veio tão tarde? Não tão tarde, não. Acho que veio na hora certinha. Nem cedo, nem tarde. Tudo tem a sua hora. Tudo tem seu timing. O Roma não foi construído num dia. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Tudo tinha a sua hora. Tudo tem o seu momento. Se você perguntar para uma dona de casa qual que é a melhor hora de lavar a panela que ela cozinhou, ela vai dizer logo depois que ela terminou de cozinhar, porque o arroz... A panela está quente. Se você deixar esfriar... O arroz não grudou ainda. Não grudou ainda. É um timing. Eu acho que não foi nem antes, nem depois. Foi na hora certa. O sucesso, na minha definição, não sei se você conseguiu ler meu livro, sucesso, na minha definição, significa conseguir... Alcançar o que você quer. Você que pode ser um pai de família carinhoso, pode ser um bom marido. Pois é, e qual é a sua intenção de sucesso? A minha intenção de sucesso... O que você quer alcançar? Eu quero transmitir para as pessoas de que você pode, em qualquer fase da sua vida, em qualquer idade, você pode melhorar a sua vida através do uso da sua neurofisiologia, utilizando o seu cérebro de uma forma melhor. Você disse, eu quebro uma compulsão em 13 segundos. Sim. E como que você faz isso? Qual é o seu método? Fazendo. A pessoa que está roendo unha, ela tem no cérebro dela um programa que ficou codificado. Pensamento gera sentimento, gera comportamento. Olha só. Se eu lhe pergunto qual foi a maior desgraça que já aconteceu na sua vida até hoje, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, você vai começar a chorar. Se eu perguntar para você, Bruno, qual foi o momento mais agradável que aconteceu na sua vida, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, você vai começar a rir. Então, o pensamento gera sentimento que gera comportamento. Deu para entender até aí? Claro. Tá bom. Então, a pessoa que roe unha dentro do cérebro dela, sem ela estar consciente, existe um programa do modo como ela percebe a unha dentro do cérebro. É como se fosse um disco que ficou quebrado. Tá bom? Ficou quebrado. Então, as vezes que ela pensa inconscientemente, ela já nem sabe mais, aquilo ficou automático, porque ela pensou, porque o indivíduo chega assim, doutor Lai, comigo não acontece assim, eu, de repente, eu estou brigando com a minha mulher, não sei porquê. Eu falo, não, você está brigando com a sua mulher, você não sabe porquê, você está gritando com ela, porque você já pensou tantas vezes, já sentiu tanta raiva, quando você se dá conta, você está gritando com ela. Mas dentro do seu cérebro... Você está acionando o sentimento que está te levando ao comportamento. Exatamente. Então, o indivíduo roe unha, ele tem um mecanismo como ele codifica a unha no cérebro. E o mecanismo como ele codifica a unha, é o seguinte, ele pensa na unha em alto relevo. Isso foi descoberto. Ele pensa em... Lai não inventou isso, não. Eu não inventei isso, tá bom? Ele pensa na unha em alto relevo. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o indivíduo, pedimos ele para fechar os olhos, e pedimos ele para imaginar ele indo roendo a unha, e agora ele se conscientiza de que ele está vendo a unha em alto relevo. E ele vê a unha em alto relevo. E eu peço para ele ampliar no cérebro dele esse relevo da unha. E ela vai aumentando, 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 aumentando. Tudo que aumenta muito no cérebro se torna ridículo. Ou tudo que se diminui muito se torna ridículo. Mas o processo de compulsão funciona o seguinte, você vai aumentando a unha, vai aumentando até ela ficar do tamanho dessa sala, e aquele significado daquele pensamento, gerando aquele sentimento, gerando aquele comportamento, desaparece.